E aí galera do canal, tudo bom? Estamos com essa máquina aqui então, na eletrônica, um probleminha Eu anotei aqui ao lado porque debaixo do computador já está apagado É uma HP14-R051BR O que aconteceu com essa máquina aqui? Essa máquina agora, ela só consegue carregar a bateria com o computador desligado E até mesmo se você tirar a bateria fora Mesmo com o carregador conectado, você não consegue dar partida na placa-mãe O computador não liga, simplesmente assim, sem bateria o computador não liga Mesmo estando conectado direto na tomada Então vocês podem ver que agora nós estamos com a bateria Eu deixei ele aberto já, ele tem um pouquinho de sujeira, mas isso nós vamos resolver depois Então é o seguinte, com a bateria conectada, já tem a luzinha laranja Sinal que está carregando, a gente vai dar uma partida aqui na placa Ela liga normalmente, correto? Agora a gente vai forçar um desligamento Automaticamente ele desligou Vou retirar aqui a bateria E vou tentar dar partida na placa de novo Onde o mesmo não liga, de forma alguma A primeira coisa que pensamos então Deve ter um problema ou no sistema ou na BIOS Pode também ser um problema de BIOS Que a BIOS andou corrompendo e não estava mais carregando Então fui atrás do sistema, troquei HD, botei o sistema zeradinho do Windows 10 E mesmo assim a máquina continuou com o mesmo problema Passei para o próximo passo Vamos tentar trocar o carregador ou a bateria Também não resolveu Foi trocado o carregador e a bateria Também não resolveu Então pulamos para o próximo passo Talvez então algum componente aqui na linha de entrada Da fonte primária Algum CI, algum capacitor Algum capacitor em curto Então comecei a analisar toda a placa aqui Fiz toda a análise E realmente todos os componentes de entrada Aonde transformar os 20 volts Nos 17 volts, 16 que vem para a bateria Estava tudo ok Então acabei quebrando bastante a cabeça aqui Mas o problema foi resolvido De uma forma bem simples É claro, foi longa A demora para achar esse problema Mas acabou sendo bem simples Porque esse tipo de HP e a Dell Tem esse sistema de carregamento inteligente Aonde ele não traz Normalmente no jack Dois fios, um positivo e um negativo Até aqui na fonte primária Ele tem bem mais fios Que tem um sistema de reconhecimento de carregamento Então o problema qual era aqui? O nosso jack Simplesmente esse jack aqui estava estragado Aonde eu peguei um outro jackzinho Depois de muito tempo de quebrar a cabeça Coloquei em cima E voilá O computador carrega normalmente Desligado, não desligado Enfim Ele funciona normalmente agora E também dá a partida Só com o carregador Não necessita mais da bateria Como antigamente Então aí fica uma dica para vocês De como foi Simples para o vídeo A solução A solução Mais complicado para mim Que estava atrás do problema Então vou encurtar O caminho para vocês aqui Simplesmente o defeito no jackzinho Consegue um jackzinho novo Ou usado De outra máquina que você tem em casa E troca Já começa daí Começa trocando jack Um abraço a todos Então fica a dica Abraço Até mais